Segura-me, gente, rasqueado, pataça, legal! O Lumbar e na ascensão, capitão do Paraguai Quando vi as paraguaias, sorridença, bailar E o som dessa guitarra, quando vamos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entre dançar Foi no Vale, na ascensão, capitão do Paraguai Quando vi as paraguaias, sorridença, bailar E o som dessa guitarra, quando vamos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entre dançar Galopeira Nunca mais esquecerei Galopeira Pra matar minha saudade, pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, essa matia eu voltarei É som tropical de Santa Cruz É som tropical de Santa Cruz É mais conjaço de samadia, minha gente Segura! É fogo da sonegão! Segura-me, solta! Minha outra batida soca É, segura-me, solta! Minha outra batida soca Canela Canela O tempo bom que não volta mais E sempre vai brigando na lembrança O tempo bom que não volta mais Lembra-se do menino que sempre, sempre lembro mais O tempo bom que não volta mais Lembra-se até o menino E que pra sempre fica o meu coração Segura as sapatias É pra dançar legal, minha gente Rasqueadão Estilo Cuiabano Pra dançar legal Tá bonito demais É som tropical de Santa Cruz E vai com dança da sapatia, minha gente Tá bonito demais É sentimento que me faz sofrer Cando guardado em meu coração Depois de tantas juras de amor Que eu recebi a sua ingratidão Que outro amor existe em meu lugar Ganhando os beijos que já foram meus Ouvindo a mesma mentiras cruéis E eu também morreria se seu Quando o outro lhe pagar Com a mesma ingratidão A lembra se voltará Implorando meu perdão Não devia perdoar Mas ainda quero ver Pode logo, meu amor Sem você não sou ninguém Um lhe pagar Não vou todo por tomar Perdoar a solidão Não devia perdoar Mas ainda quero ver Pode logo, meu amor Sem você não sou ninguém Segura, minha gente Tá bonito demais É só alegria Simbora, simbora, simbora Show! É sucesso pra dançar legal, minha gente E vamos junto pra dançar, minha gente Alô, mulherada Cheguei Segura, fica, fica O aviãozinho danado pra balançar Balançar, mas não cai Ninguém pode parar Alô, aviãozinho danado pra balançar Alô, aviãozinho danado pra balançar Balançar, mas não cai Ninguém pode parar Alô, aviãozinho danado pra balançar Balançar, mas não cai Ninguém pode parar Alô, aviãozinho, aviãozinho danado pra balançar Ó, trem bonito demais, minha gente Segura aí Alô, paixão Segura, moçada Balançar legal! Abionzinho, Abionzinho, Abionzinho Abionzinho, Abionzinho Abionzinho, Abionzinho